E aí, irmãozinhos do canal, beleza? É o Vamo Jorraça aqui falando com vocês, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um semi impermeabilizante para imagens, tá? Eu tô com uma imagem aqui, tô com uma tinta aqui, ó, essa tinta aqui, ó, eu só não mostrei a marca, mas é uma tinta à base de água, de parede, né, essa tinta de parede à base de água. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar essa tinta. Então, nós já interrompi esse vídeo só para dar uma letra aí para vocês, assim, né, uma coisa assim meio que tóxica, né, a gente viu aí essa trajetória toda aí que está envolvido em nosso país, o que que acontece? Meu, se você não se focar no seu trabalho, entendeu? Porque eu tô falando assim, focar no trabalho é assim, né, se você não tiver um foco, hoje você vai perder muito tempo. Por quê? Porque devido a tudo isso que tá acontecendo aí, né, tá no meio da política, tá, essas coisas tóxicas todas aí, existem muitos canais aí, canais, é, eu vou ser sincero para vocês que eu acompanhei alguns canais aí, muitas vezes, e aquilo acaba sendo viciante. Viciante assim porque você não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, né, você não sabe mais, tanto de um lado quanto do outro. Os youtubers que estão fazendo, não são todos, né, mas uma grande maioria aí, uma leva bem grande, o que que eles estão fazendo? Para conseguir visualização, like e tudo mais aí nos vídeos deles, eles acabam dentro do bano tudo, dentro do bano e colocando aí notícias aí para te envolver, para você ficar meio loucão, meio doidão e tal. Então, cara, uma coisa que eu fiz, né, não sei você, o que eu fiz foi o seguinte, os canais que eu era inscrito de política, que ficava falando dessas coisas todas que tá acontecendo aí, e eu saí fora, meu, tirei minha inscrição e caí fora, porque o barato é louco, o barato é louco assim, deixa você meio que fora da sua realidade, a sua realidade é qual? É você trabalhar, ter um foco, progredir, fazer com que o seu trabalho cresça cada vez mais, entre conhecimento e atualmente, entendeu? Para que você possa, no seu cotidiano ali, com a sua família, no dia a dia, você executar o seu trabalho e de forma saudável, né, não você ficar com a mente poluída com essas coisas que estão acontecendo aí. Eu vou frisar aqui, eles fazem com que você entre dentro de uma realidade totalmente diferente, né, porque eu não sei, não consigo ver o que isso vai influenciar dentro da tua vida, pode ser que venha influenciar futuramente, mas uma coisa que eu coloquei na minha, na minha cabeça é o seguinte, é, até que isso chegue aqui no meu trabalho, vai demorar um pouquinho, entendeu? Vai demorar um pouco. Se eu não posso fazer nada, se eu não posso fazer nada hoje, é, se eu não posso fazer nada hoje, por que que eu vou ficar neutralizando o meu trabalho e ficar com a minha mente em função disso, em função das coisas que estão acontecendo? Meu, você tem que fazer o teu trabalho girar, tem que fazer tudo girar ao teu redor ali, tudo girar ao teu redor, o que você tá, o seu material, que nem aqui, ó, todo esse trabalho, se eu ficar focado só nisso que tá acontecendo, isso aqui não vai pra frente, entendeu? Não vai seguir o caminho, e assim tem que ser na sua profissão também. Existe, pare e pensa assim, existe, existe milhares e milhares de pessoas que tem um gabarito, que são formadas, que são graduadas, que podem lidar com essa situação melhor que você, entendeu? O que você pode fazer hoje é o que? É trabalhar, aprender e fazer com que as coisas girem aí de uma forma bem pacífica, né, uma forma bem pacífica e você consiga aí desvirtuar um pouco dessa realidade aí que a gente tá vivendo. Viva o teu momento, viva o teu trabalho, viva o seu aprendizado e esses canais aí que estão, tanto de um lado quanto do outro, que estão jogando, bombardeando notícia, por quê? Porque quanto mais eles deturbar esse tipo de informação pra eles, tem muita gente viciada nos canais que fica ali, direto ali, ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, nossa, olha o que aconteceu. Meu, mas você nem sabe o que tá acontecendo, ele tá produzindo um produto pra te fazer ficar aguçado, entendeu? Aí, o que que acontece? Você sai da sua realidade, você cai numa realidade totalmente diferente, você entra lá, você tá praticamente dando um trabalho pra pessoas, você tá ajudando a pessoa a ganhar dinheiro em cima de coisas que tá te deturbando, coisas que tá te fazendo sofrer, coisas que tá te fazendo sair do seu foco, da sua linha. Então, hoje eu fiz o seguinte, eu dei uma limpa, limpa, política, tô foda. Então é assim, vamos voltar pro vídeo e é isso aí, beleza? Eu só queria passar aí essa informação porque tem muita gente aqui no canal, nós estamos caminhando aí pra 5 mil inscritos, e são 5 mil inscritos que estão aqui, que às vezes quer ouvir uma palavra, né, um conselho, e o conselho que eu dou é esse aí, beleza? Mas, é, desvirtua disso tudo que tá acontecendo e foca no teu trabalho, tá? Limpa tua mente, limpa tua inscrição lá, o que não for legal dentro do YouTube que você estiver seguindo, cara, cai fora o que eu fiz o mesmo, isso aí vai ficar a seu critério, falou? Vamos voltar pro vídeo aí, tchau, tchau. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um semi impermeabilizante pra imagens, tal, tô com uma imagem aqui, então eu tô aqui com a tinta, né, que é uma tinta à base de água, eu só não vou mostrar a marca dela, mas é uma tinta ralezona, é, evita comprar tinta acrílica, né, comprar sempre a tinta PVA, a base de água, e essa de parede, né, essa tinta de parede, comprar barato, não comprar tinta cara, não, é, é só pra impermeabilizar, né, agora quando for fazer as tintas, aquelas tintas que eu ensino, eu ensino aí vocês a fazerem dentro do canal, então essa tinta, essa tinta tem que ser com a tinta boa, essa aqui é só pra impermeabilizar, aqui tem um balde de 20 litros de água limpa, então, eu tô com um balde grande aqui, e eu vou mostrar pra vocês aí, como que eu faço esse procedimento, eu tô com uma jarra aqui, ó, dá pra vocês verem aí, né, um litro e meio, pra mim fazer essa mistura, então, o que que eu vou fazer aqui, pra cada 20 litros, marca bem, pra cada 20 litros de água, né, limpa, eu vou usar, é, um litro e meio dessa tinta aqui, tá, tá, essa tinta TVA branca, é, a base de água, tá, e feito acrílica, beleza, então, o que que eu vou fazer aqui, ó, eu vou, eu vou soltar esse lacre aqui, vou tirar esse lacre aqui, vou tirar aqui, vou destampar, e um negocinho difícil, viu, pronto, é isso aí, então, esse aqui eu vou deixar do lado, e a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar um litro e meio aqui agora, dessa tinta, aqui, aí, vou colocar um litro e meio dessa tinta, dentro dessa jarra aqui, opa, aí, prontinho, tá, um litro e meio, beleza, aí, o que que eu vou fazer agora, tá, eu vou colocar aqui dentro dessa água, tá vendo, vou colocar aqui, tira bem o excesso da jarra, depois você dá uma lavadinha nela, né, mas não ficou nada aqui dentro, então, beleza, aí, eu tenho aqui um cabo de vassoura, cabo de vassoura normal, eu vou dar uma misturada, aqui, nessa tinta, já com a mistura, né, essa mistura aqui, de água com a tinta PVA na base de água branca, você mistura isso daqui, durante mais ou menos uns, uns três minutinhos aqui, até a tinta dissolver toda a ladeira, quando você vê que a tinta está toda dissolvida, é que você vai sentir aqui com a madeira, né, que você vê que no fundo não vai ter nada, aí, o que que você vai fazer aqui, você vai pegar, deixa eu ver que já está quase bom, então, essa tinta, ela tem uma duração, mais ou menos, quando você prepara ela aqui, de uns oito meses, mais ou menos, de seis a oito meses, aí depois ela vai abaixando, aí você vai fazendo uma nova, com a porcentagem que eu mostrei para vocês, vocês vão fazendo aí, para completar o balde, eu sempre, deixa, ó, tá vendo, a tinta está nos 20 litros de água, mais ou menos isso aqui dentro do balde, então, dá para mergulhar uma peça tranquila aqui dentro, de 30 centímetros, né, mas o procedimento, beleza, o procedimento que a gente vai fazer agora é o seguinte, você tem uma peça já pronta, lixada, acabada, aí, o que que você vai fazer, você vai mergulhar até a metade, depois você vai pegar na parte que você mergulhou, depois de uns 30 segundos, você pode já dar ponto de pega e você vai mergulhar outra metade, então, eu vou fazer isso aqui com vocês, então, aqui eu vou mergulhar, o mergulhar, o mergulho, você só deixa, só uns três segundinhos, só, três segundinhos e tira, ó, já fiz a metade, espera um pouquinho, agora já está dando ponto de pega, eu vou fazer a outra metade, fiz isso, aí eu ponho, coloco na prateleira para ficar lá, de boa, durante mais ou menos, se a peça estiver bem seca, você pode deixar ela aí, antes da pintura, antes de fazer a pintura, você deixa ela nesse procedimento aqui, secando certinho, durante umas 5 horas, aí, depois você pode usar a pintura em cima, a pintura que eu mostro aí nos vídeos, beleza, essa é a mistura que eu vou fazer aqui junto com vocês, mostrar como que faz, o balde, você sempre coloca uma tampa nele, direitinho, para não cair inseto, para não cair sujeira, e sempre que você for usar novamente, você destampa, pega lá seu cabo de vassoura, e mistura, mistura, porque ela vai decantar lá no fundo, e vai formar uma crosta lá no fundo, então, aí, você já está pronto para mergulhar a sua peça, tirar, 3 segundos, metade, outros 3 segundos, metade, espera 5 horas, aí você pode pegar a imagem, já, para poder fazer a sua pintura em cima, a pintura, a pintura, é aquela que eu ensino no canal, é a pintura que eu ensino no canal, lá para vocês, fácil, lucrativo, você não gasta muito, e, você vai ter um lucro bacana aí, e o acabamento é essencial, vai ficar, show de bola, irmãozinho, se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque lá tem muita coisa, lá, e é tudo na faixa, tudo grátis, aula grátis, eu sou Gomes Jurrasse, falei com vocês, como é que faz o semi impermeabilizante, para imagens de giz, forte abraço, saúde e vida longa para todos vocês, tchau, tchau.